Nossa salvadora mecânica voltou. A gente não te merece, Dash. Vai tentar de novo, Evelyn. Eu já conheço seus truques. O garçom do bar da encruzilhada. Eu te devo honra, Gragas. O Oeste te fez um monstro. Eu vim te arrancar o couro. O Oeste tem muita amortezia em estradas sem dono. Você até parece uma donzela, Leona. Mas esse seu poder... É coisa do diabo. Com o que eu tô falando, Lúcia? Com o demônio ou com o homem da lei? Não pega a mesma estrada que eu, Rel. Só vai manchar suas botas de sangue. Senna. Parece que continuar como humano não tava nas cartas pra gente. Chegou a hora do acerto de conta, Kent. Eu morri pelo seu acordo, irmão. Mas se pagou o preço com o outro. A história se repete. E o anjo mecânico se desliga. Ninguém mais vai cair na tentação da Evelyn. Já foi tarde. Eu sei que é mais rápido. Desce a saideira, Gragas. Esse pode ser o seu fim dos tempos. Mas não o meu. Tava esperando mais de um cabra que conhece o Oeste. O primeiro mensagem já foi. Faltam quatro. Pro demônio morrer, o homem também tem que ir embora. É nisso que dá o caminho da vingança, Rel. Você merecia coisa melhor. O Oeste perdeu uma tiradura das boas hoje. Pra você, eu tiro meu chapéu, Senna. O diabo tá morto. Mas eu continuo aqui. Caiu que nem esterco. Mais entulho. Logo, isso aqui vai ser uma cidade fantasma. As coisas não duram. Eu nunca te culpei, Iaço. Mais um fantasma. Dorme bem. Morreu antes ele do que eu. Olha o trem da morte. Mais uma cova sem nome. Logo, você volta. Não brinca com arma. Já acabou. E eu me mirei. O paraíso acabou. E o inferno tá lotado. Do pó ao pó. Uma boa mira resolve tudo. Eu ia te mandar pro inferno, mas... Desperdício de bala. Você chegou na hora certa pra morrer. Não há paz no descanso. Nem descanso na paz. Morte pelas mãos de um homem morto. Você nunca vai me acertar nesse... Oxi. Me acertou. Então tá. Ah, vá sentar num cacto. Tenho que trabalhar. Boca fechada. Não entra mosca. Tarde. Nem a morte me parou. E você vai fazer o quê? Já tem uma cova com o seu nome. Cês tão com umas armas boas. Mas e usar? Cês sabem? Faz muito tempo que não viajo com tanta gente. Não quero carregar nenhum de fundo. Achei meu alvo. Se embora. Eu sou um acerto de conta. Dizem que perverso não tem paz. Eu nunca tive. Isso diz o quê sobre mim? O Oeste transformou no fantasma. Mas não vou embora sem entrar no couro. Esse corpo que eu carrego precisa resistir se eu quiser me vingar. Botamos fogo no paraíso e ainda perguntamos como que vão usar as mãos. Não culpo, meu irmão. A culpa não vale de nada perto da injustiça. Eu acreditava na decência da humanidade. Mas eu vi a destruição do paraíso. De verdade veio. Ouvi falar na encruzilhada, onde as almas perdidas encontrariam o caminho. Mas não sabia que era o Salum encruzilhada. Duas criaturas comandam o Salum encruzilhada. Ela vende doces mentiras. E ele, a verdade nua e crua. A vingança é o carvão que alimenta a fornalha do meu coração. Como é doce o sol, longe da cidade, mula fora. Mas daqui onde nada vale, vou-me embora. Vou lutar com unhas e dentes. E se precisar, usar minha coragem pra fazer o que tem que fazer. Se ficarem livres, os emissais vão acabar com a vida que conhecemos. Então sim, vou caçar essa recompensa. O Oeste já teve suas maravilhas. E também já teve os anjos. A forma da minha alma é prova suficiente. Já fui um homem. E agora, sou um monstro. O Oeste transforma amigo em estranho. E estranho em cadáver. Não tem justiça aqui. Só eu, uma lâmina e uma pala. O Inferno é só uma pila funerária. Pra herói, vilão e tonto. Confusão e enxofre. O velho cheiro do Oeste. Sou mais uma recompensa. Sou mais uma e eu vou... Eu sigo em frente. Passo a passo. Até não conseguir mais. Vou morrer pronto pra luta. De novo. Nenhum túmulo é capaz de me parar. Vou no Inferno pelo meu próprio caminho. Guarda-se a paz e eu ainda não acabei. A morte não tá querendo graça comigo. Posso descansar em paz? Ah... Não. Claro que não. Esse trem do Inferno não veio nunca. O fogo do Inferno tá no meu encalço. Poder deturpado em tempos deturpados. Achei que fantasma não mudava. Monstro cria monstro. Monstro cria monstro. Bora! Tem coisa errada. Acorda! Corre! Faz negócio? Licença. É importante ter as ferramentas certas na estrada. É o Inferno que vocês querem? Então toma! Pude caçar! Aço e chumbo! Encara a morte! Alto lá! Toma! Não vai escapar! Atira! Fogo! Fogo! A morte vem! Luta! Fim da estrada! Vai pro Inferno! Oh, peixeira! Será que agora eu vou? Desculpa, irmão. Finalmente. Que solidão foi a vida. Vamos ver como é a morte. As cidades do leste estão numa lonjura danada. Oh, beleza. Assisti a morte desse mundão. A morte é minha sombra. E ela não me alcança, não. Se eu tenho coração, tenho mais tanta certeza, não. Eu assumo a mim mesmo. A verdadeira justiça morreu com os coros celestiais. O sangue de um homem é sua verdadeira moeda. O paraíso tá chorando. E tá todo mundo se afogando em suas lágrimas. Na estrada... Você passa o tempo como dá. O fundo da garrafa é um buraco maior que o inferno. Eu não trabalho pra lei. Não mais. Tem um diabo por aí que me deve uma. O seu é grande o bastante pra te engolir. Não sou o único que tá caçando os emissários. Eu encarei a morte. Ela desviou o olhar. Aqui não é o oeste que eu conhecia. Tem alguma coisa além do céu e do inferno por aí. Não adianta mais rezar por essa terra desolada. Esse lugar tá cheio de diabo. Parece o voleiro dos anjos. Eu já conheci um anjo. Outra época. Outro... Mundo. Ou terrinha cheia de fantasmas e monstros. A quem quer ser voltado pode voltar dos mortos. Vamos falar de negócio. Vai pra onde? Sei vale quanto. Deixa pra mim. Pode fugir. Procurando um caixão? Idiota, eu não tolero. Eu resolvo. Alvo fácil. Cai dentro. É bom se cuidar. É hora do duelo.